Pretinho Faz tudo pelo nosso amor Faz tudo pelo bem do nosso bem, meu bem A saudade e a minha dor E a minha razão no meu coração Não duvide que um dia eu te darei o céu O meu amor junto com o anel Pra gente se casar No cartório ou na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo Você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Tentei ligar Pra você Música Pretinha Faz tudo pelo nosso amor Faz tudo pelo bem do nosso bem, meu bem A saudade é minha dor Que anda arrasando meu coração Não duvide que um dia eu te darei o céu Meu amor junto com o anel Pra gente se casar No cartório ou na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo Você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Tentei ligar pra você O orelhão da minha rua Está escangalhado Meu cartão tava zerado Mas você crê se quiser Vocês, mas... E eu te compreender Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu te compreender Eu te compreender E eu te compreender Hoje à tarde a ponte engarrafou O meu cartão tava zerado O meu cartão tava zerado Mas você crê se quiser Senhoras e senhores Senhoras e senhores, Caetano Veloso! Aplausos 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 Aplausos